Fala cozinheiros, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um tartar de carne muito saboroso Cozinheiros, separa aproximadamente umas 400 gramas de filé mignon Ou se você preferir, também pode ser patinho, tá? Retire toda a gordura, todas as fibras Beleza cozinheiros? Agora é só picar, bem picadinho, do jeito que eu estou mostrando aqui no vídeo Cozinheiros, esse tartar eu vou servir montado para canapés, tá bom? Mas você pode também montá-lo num aro e servi-lo com batatas fritas e uma salada bem saborosa Você vai precisar também de cebolinha picada e alcaparras picadinhas Depois que você tiver já preparado todos os ingredientes Vamos começar a montar o nosso tartar Coloque a carne num recipiente Despeje um fio de azeite E tempere com sal e pimenta a gosto De preferência, pimenta moída na hora, que ela dá um sabor maravilhoso Agora adicione as alcaparras e as cebolinhas já picadas Adicione uma colher de mostarda escura e duas colheres de maionese Agora é só misturar todos os ingredientes Deixar bem homogenizado Cozinheiros, eu fui no mercado e comprei essas forminhas para canapés, tá bom? Elas são super crocantes e bem práticas Para a gente montar aquela recepção Agora é só preencher a nossa base com o tartar Montar um prato bem bonito E surpreender os seus convidados Ok, cozinheiros? Galera, deixe um like nesse vídeo Se inscreva no nosso canal Fiquem com Deus Fui! Fui!